Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou seu irmão alemão e neste vídeo vou falar sobre a vida na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada como a vida na Alemanha continuou depois da Grande Guerra, como o país foi ocupado e quais medidas foram tomadas para expulsar a ideologia nazista do país. Este é um tema muito grande. Para entender por que o bem conhecido Muro de Berlim foi criado, temos que entender o que aconteceu com o país depois da Grande Guerra primeiro. Então hoje vamos começar com uma nova série de vídeos que fala sobre a vida das pessoas naquela época. Inscreva-se no canal e ative as notificações porque toda semana vai ter um novo vídeo. Vamos lá! Los Gets! Deixem-nos começar com o final da Segunda Guerra Mundial, quando o ditador da Alemanha percebeu que a guerra estaria perdida, ele e a esposa dele se mataram com um veneno no dia 30 de abril de 1945, para não ficar preso pelos aliados. A Segunda Guerra Mundial está definitivamente perdida para a Alemanha e o governo alemão assina a rendição incondicional no dia 9 de maio de 1945 em Berlim. Quando o exército alemão capitula, o Estado Nacional Socialista finalmente colapsa e a famosa hora zero bate. Esta expressão hora zero quer dizer que agora algo completamente novo começa para o melhor do país. Isso é de alguma forma verdade porque sim, não existe mais um governo nacional socialista na Alemanha. Mas é claro que existe uma conexão com o passado. Existem estruturas, pensamentos, uma inteira história nacional que não simplesmente desaparece. Claramente, muitos alemães, especialmente membros do Partido Nacional Socialista, devem contar com as consequências de seus atos. Quase 60 milhões de pessoas morreram em decorrência da guerra. O futuro destino do país será decidido pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, pelo ditador soviético Joseph Stalin e pelo presidente americano Franklin D. Roosevelt. Eles colocam em movimento a desmilitarização e desnazificação do país e também determinam o futuro desenvolvimento econômico e territorial da Alemanha. No início, a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação. Zona de ocupação americana, zona de ocupação britânica, zona de ocupação francesa e zona de ocupação soviética, com exceção de Berlim. Berlim ficou como uma ilha e está dividida em quatro zonas dos mesmos ocupantes igual à Alemanha. Em cada zona de ocupação, o respectivo poder ocupante pode fazer o que quiser. Em assuntos que afetam a Alemanha inteira, um orgão conjunto decide sobre o assunto. A vida na Alemanha depois da Grande Guerra não era uma vida boa. É claro que as pessoas estão felizes para terem sobrevivido à guerra. Mas nas grandes cidades, muitas casas são destruídas. As pessoas dormem nas ruínas. Eles têm poucas roupas para usar, pouca comida para comer e à noite está totalmente escuro, porque a eletricidade não funciona. Quem consegue, compra as coisas que precisa para sobreviver no mercado negro. As pessoas usam os capacetes dos soldados como panelas de sopa, ou para cozinhar batatas ou apenas cascas de batatas. Com castanhas, elas se lavam se não tiverem sabão. Mas na maioria das cidades, é difícil encontrar água. Mais de 130 cidades foram destruídas na guerra. E quem são as pessoas que estão reconstruindo as cidades? As mulheres. E onde estão os homens? A maioria deles morreu na batalha ou são prisioneiros de guerra. As mulheres foram chamadas de Além disso, cerca de 12 milhões de refugiados dos antigos territórios orientais procuram acomodações. Os alemães estão realmente devastados. Eles são derrotados. Sentem-se humilhados. Muitos se sentem como vítima, que tivessem sido injustiçados. E eu não quero condenar o povo naquela época que pensava que estava sendo injustiçado. Provavelmente, muitos não conseguiram lidar com a situação ruim em que se encontravam. Hoje, nós, que não temos que sofrer, podemos ver que existem causas para esta situação. E também sabemos que muitos alemães naquela época não entendiam realmente o quanto seus pensamentos e atos eram manipulados pelos nazistas. Onde eles mesmo se tornaram culpados. Mas também tem muitos inocentes que lutaram contra o governo nacional socialista, sofrendo com as consequências da guerra. Porque tinha muitas pessoas que lutaram contra o regime, mas agora sofrem pelos atos dos nacionais socialistas. Mas claro que não podemos esquecer que quase 8 milhões e meio de pessoas eram membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Durante sua infância e juventude, milhões de jovens foram influenciados pela propaganda nazista. Por 12 anos, Josef Goebbels, o gerente da propaganda, derramou sua linguagem envenenada nos ouvidos dos alemães, contaminando as mentes de um povo inteiro. E a ideologia não morre tão rápido assim. Os aliados procuram descobrir quem estava envolvido no regime nazista a fim de puni-los. Em novembro de 1945, começam os julgamentos dos principais criminosos de guerra em Nuremberg. 177 pessoas são indiciadas pelo Tribunal Militar, incluindo o chefe do exército, Hermann Göring, o delegado do ditador, Rudolf Hess, e o ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Das 24 pessoas condenadas à morte, apenas 12 foram executadas, mas a desnazificação da população só tem sucesso parcial. Um questionário e uma audiência serão usados para decidir quem esteve envolvido em crimes nazistas e até qual ponto. Nestes processos, em grande escala, muitos nacionais socialistas ativos escapam da perseguição e, inversamente, muitas pessoas que foram realmente vítimas do regime nazista são processadas. Para que a vida possa ser reorganizada, precisa-se de pessoas que conheçam o país. Os americanos colocaram pessoas que retornaram do exílio para ocupar funções políticas e administrativas. E colocaram, por exemplo, Konrad Adenauer, que mais tarde torna-se o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha como prefeito da cidade de Colônia. Algo parecido com o Estado começa a se formar na forma mais básica novamente. Uma nova Alemanha começa a surgir. O povo precisa de um lar, alimentos no prato, carvão para o forno, as necessidades mais básicas. E a situação política mundial se transforma ao mesmo tempo. Os Estados Unidos e a União Soviética estão começando a chamada Guerra Fria. Na Europa Oriental, os regimes comunistas chegam ao poder com o apoio de Moscou. Os Estados Unidos, por entanto, querem resistir contra eles. Eles querem construir a Europa Ocidental com um plano Marshall. De 1946 a 1947, 16 Estados alemães foram fundados. Os planos dos aliados de criar uma administração conjunta fracassam. As diferentes políticas dos ocupantes lançaram a base para a Guerra Fria e a posterior divisão da Alemanha. As sérias diferenças ideológicas entre as superpotências em acessão, os Estados Unidos e a União Soviética, se cristalizam claramente na Alemanha do pós-guerra. Na Conferência dos Ministros das Relações Exteriores de Londres, em dezembro de 1947, as potências ocidentais e a União Soviética finalmente se separam. No dia 3 de junho de 1948, os Estados Unidos, a França e a Britânia anunciaram o alinhamento político de suas zonas no território alemão, criando assim a base para um estado da Alemanha Ocidental. Pouco tempo depois, uma nova moeda, o marco alemão, é introduzida na Alemanha Ocidental. A economia social de mercado prevalece agora nas zonas ocidentais. Isso leva ao confronto com Stalin, que constrói um sistema comunista no leste da Alemanha. A introdução do D-Marc leva a um confronto com Stalin, que começa a bloquear as estradas de acesso a Berlim, que ainda está ocupado pelos quatro países. Após a reforma monetária, o bloqueio de Berlim chega a um ponto crítico. Stalin quer fundamentar sua reivindicação a Berlim. As pessoas que moram no leste de Berlim estão agora por conta própria. Não há mais nenhuma possibilidade de os aliados enviarem alimentos, roupas e materiais essenciais para a sobrevivência do povo alemão através de linhas terrestres. Mas os aliados não estão abandonando o país. Eles voam com aviões sobre Berlim Ocidental e lançam pacotes de alimentos. 277 mil vezes os aviões de carga voam para Berlim, trazendo mais de 2 milhões de toneladas de alimentos para a cidade. Em 12 de maio de 1949, Stalin então terminou o bloqueio de Berlim. Ele reconhece que uma divisão do Estado e da cidade de Berlim não pode ser mais impedida, porque em Frankfurt, um conselho parlamentar já está trabalhando numa nova lei básica. 65 delegados eleitos pelos parlamentos estaduais formulam os detalhes de uma Constituição. Sobre a presidência de Konrad Adenauer e Karl Schmidt, os políticos da Alemanha do pós-guerra lutam para estabelecer os princípios básicos para o novo Estado. Finalmente, no dia 8 de maio de 1949, é aprovada a lei básica e com isso é fundada a República Federal da Alemanha. A Alemanha Ocidental surge. A União Soviética reage com a criação da República Democrática Alemã ao seu modelo com sua própria Constituição. A Alemanha Oriental surge. O período imediato do pós-guerra termina com a divisão da Alemanha em lado oriental e ocidental. E quais foram as diferenças da vida das pessoas na Alemanha oriental e ocidental e por que foi construído o Muro de Berlim? A gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom, gente? Eu espero que este vídeo foi interessante para vocês. Se você quer saber uma coisa específica da história da Alemanha ou tem uma dica como eu posso melhorar os vídeos, deixe um comentário embaixo do vídeo. Até mais, seu irmão alemão. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen.